Eu sou padrangular! Eu sou padrangular! Eu sou padrangular! Eu sou padrangular! O povo estou numa teita A um bebê foi pregar Assim nasceu a igreja No evangelho padrangular Eram muitas feitas E todo mundo se espalhou Começou pequenininha E um gigante se tornou Jesus salva! Jesus batiza! Jesus cura! Ele voltará! Jesus salva! Jesus batiza! Jesus cura! Ele voltará! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um Hora Kids! Eu sou a professora Eliane e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante Fé em tempos de crise O que é crise, crianças? Ah, vamos pensar No momento que nós estamos vivendo Está uma crise, não está? Essa doença aí Covid A vida da gente virou de ponta cabeça Não é verdade? Então nós estamos em meio de uma crise Não estamos? Só que eu vou ler uma passagem para vocês Lá na Bíblia Vamos lá comigo? Anotem aí Se vocês estiverem com a Bíblia aí Abra ela agora Filipenses Capítulo 4 Vamos lá no versículo 12 Olha só Sei o que é passar necessidade E sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente Em toda e qualquer situação Seja bem alimentado Seja com fome Tendo muito Ou passando necessidade O versículo 13 é Tudo posso naquele que me fortalece Hoje eu vou contar para vocês Uma história verdadeira Que aconteceu lá Quando Jesus se ressuscitou Que ele foi para o céu E ficaram todos os seus discípulos Aqui na terra Pregando o Evangelho Tinha dois cristãos Chamados Paulo e Silas Paulo e Silas Amavam Jesus E eles pregavam o Evangelho Aí o que aconteceu? Tinha uma mulher Que ela estava Aprisionada com espíritos maus Paulo e Silas foram lá E disseram Em nome de Jesus Você está liberta E a mulher ficou liberta Só que o que aconteceu? Tinha alguns Daquele momento lá Político Que não gostavam de Jesus E não gostavam também De todo o Evangelho Que era pregado Através dos discípulos de Jesus O que eles fizeram com Paulo e Silas? Foram lá Bateram Espancaram Paulo e Silas E sabe o que eles fizeram mais? Jogaram ele Numa cela de uma prisão Vamos pensar agora Como que Paulo e Silas Devem ter ficado Imagina Você vai lá Você faz o bem Você está pregando O Evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo E o que acontece? O que ele faz? É preso É espancado E jogado Numa prisão Numa cela Escura Como será que Paulo e Silas Estavam sentindo? Vamos pensar Medo Será que eles estavam chorando Desesperados Com medo Do que iria acontecer Será que eles iriam ser mortos? Mas sabe de uma coisa? Paulo e Silas Não estavam fazendo isso Ao contrário disso O que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando Louvando ao nosso Deus E eles cantavam muito alto A ponto do carcereiro escutar E dos outros criminosos Que estavam presos também O que aconteceu numa noite? Uma noite de tanto que Paulo e Silas cantavam E louvavam ao nosso Senhor A meia noite Houve um terremoto O terremoto O chão Tremeu Tremeu tudo Aí o que aconteceu Naquele momento ali? A tela foi aberta A corrente Saiu Do que estava aprisionando As pernas dele Eles ficaram livres Paulo e Silas Ficaram livres E o que nós faríamos No lugar de Paulo e Silas? Olha bem Eles estavam presos Por uma coisa Que eles não cometeram E aí o que a gente faria? Vamos sair Paulo e Silas Poderiam ter saído Não havia nada Eles não eram criminosos Deus havia feito O terremoto acontecer E as correntes Foram libertas E aquelas prisões Foram todas paralisadas Mas o que que Paulo e Silas Pensou? No carcereiro Porque nesse momento O carcereiro No medo Porque o carcereiro Sabia que eles tinham Que manter Paulo e Silas Presos ali O carcereiro Pegou a espada E colocou já Para se matar Temendo que poderia Acontecer com ele Mas o que que Paulo e Silas Fizeram? Para! Estamos todos aqui E todos os criminosos Estavam lá Naquele momento O que que o carcereiro fez? Eles vieram Até Paulo e Silas E diz Estamos aqui O que eu posso fazer Para ser salvo? O que que Paulo e Silas Disseram para ele? Crer no nosso Senhor Jesus Você e sua família E vocês serão salvos Naquele momento Paulo e Silas Conseguiu pregar para ele Conseguiu pregar Para a família dele O que que nós aprendemos Com essa história? Não foi fácil Ser espancado Não foi fácil Estar naquela prisão Ali Com tudo que eles Estavam vivendo Mas às vezes Nosso Deus Ele permite Algumas situações Alguns momentos De crise Na nossa vida Para operar Algumas coisas Maravilhosas E as vezes E as vezes E as vezes E as vezes Porque a crise Ela é passageira Olha o que aconteceu Com Paulo e Silas Houve aquela situação Mas ela foi passageira Porque Paulo e Silas Sabiam que Deus Estavam nos protegendo Ele sabia Quem era o nosso Jesus Então Crianças Todas as vezes Que tiver alguma crise Alguma situação Muito difícil Lembra De Paulo E de Silas Que mesmo em meio A toda aquela situação Em meio Aquele desespero Eles louvavam E buscavam Ao nosso Deus E o nosso Deus Porque é um Deus Que é Pai Ele veio E vem Ao nosso encontro Amo todos vocês Logo logo Estaremos juntos Aqui presencialmente Nessa sala E até mais A Hora Kids Tchau